Cheguei no level 40 e praticamente 40 horas de Once Human, um pouquinho menos, tá? E aí, meus queridos, eu sou o Patifrio e de hoje eu vou falar, e aí? Ficou meio frustrante? Ficou cansativo? Os erros começaram a ficar evidentes? Ou isso não é um problema? O jogo continua interessante? Bom, primeiro ponto altíssimo é a minha skin, né? Olha aí, rapaz, fechei o passe, né? Então, fechei o passe de temporada, o pago, né? Então, no pago você tem essa arma. O passe realmente ficou um passe muito legal, tá? O passe grátis, ele te dá realmente as recompensas que fazem a diferença, tipo Starcrow e tal. E o passe pago, ele te dá muito dessas chavinhas, que são as Silver Keys, né? Que a gente usa pra pegar as coisas aqui. E ele te dá os itens cosméticos, né? Os itens cosméticos mais bonitos. Então, por exemplo, essa skin que eu não tô mais usando, que eu usei grande parte do tempo. Agora eu tô assim, né? Ele também dá a Dragon Lore, né? E o mesmo grátis dá algumas coisinhas bem legais. Super fácil de fazer. Achei um passe bem balanceado, tá? Como tudo nesse jogo, né? Como tudo nesse jogo, eu achei ele bem divertido de fazer. Tudo nesse jogo é divertido, né? Nada é muito enjoativo, não. Assim, cá estamos. Olha a minha vista. Olha a vista que eu tenho na minha casa, velho. Fala. Fala pra mim. Que bela varanda que temos aqui, né? Então, nessa altura do campeonato, realmente, muita coisa mudou. Alguns defeitos do jogo começam a aparecer, mas as qualidades, pra mim, ficam ainda mais gritantes. Um negócio que você não sabe, eu sei, mas eu nunca trouxe aqui em vídeo, talvez, que quando você pode entrar pra você montar a sua casa, você pode também entrar no modo de voo, né? Olha que legal, cara. Então, assim, a gente... Esse é o tipo de elemento que parece tão simples, mas faz tanta diferença na hora que você vai jogar, na hora que você vai reposicionar a sua casa, na hora que você quer mudar uma estrutura dela, na hora que você quer fazer a parte da fiação, né? Então, por exemplo, pressionando o L, você liga e desliga fiações, tá vendo, ó? Então, tipo, como eu fiz toda a conexão das coisas, né? Eles se preocuparam, por exemplo, em colocar o fluxo da água, né? Então, o caminho da água é realmente mostrado, como que ele tá seguindo. Então, assim, esse é o tipo de coisinha que parece pequeno, mano, mas é gigante, tá ligado? Porque na hora de você jogar, tudo isso facilita muito a sua experiência, facilita muito a sua vida, é muito divertido e muito gostoso. Então, assim, qualidade de vida desse jogo é um negócio que eu acho que eu nunca vi igual, tá? Eles realmente se preocuparam com cada pedaço da árvore, né? Duas aqui, ó. Eles realmente se preocuparam em deixar o jogo com muita qualidade de vida, né? Beleza, o que muda praticamente do nível 40 pra frente? Os equipamentos que você pega, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu montei essa sniper, essa Black Panther, ela tá com duas estrelinhas de nível e Tier 5, né? Então, a gente começa a colocar as armas de Tier 5, tá bom? Essa arma aqui não é minha receita, eu peguei no chão, então ela vai quebrar, né? Mas, equipamentos, né? Então, agora, por exemplo, eu quero fazer minha luva, né? Tier 5, mas já fiz calça, tudo. E aí, mano, finalmente entrou o negócio da build e agora ficou evidente pra mim, tá? Como assim? Como vocês podem ver ali, nessa minha armadura, tem umas marcaçõezinhas, né? 1, 2, 3 e 4. É porque são as armaduras do mesmo kit, né? Então, eu tô usando as armaduras Falcon. Então, as armaduras Falcon, se eu tiver uma peça, o meu rolamento custa menos 20% de stamina. Se eu tiver duas peças, o meu dano crítico aumenta em 12%. Se eu tiver três peças, quando a stamina estiver acima de 90%, eu aumento o crítico em 5% e o damage em 20%. E se eu tiver quatro peças, o meu máximo de stamina vai pra mais 25% e recupera 30 stamina instantaneamente com cada kill. Então, esse aqui é o setzinho da minha build, certo? E isso é muito legal, porque realmente eu vi poucas pessoas abordando essa questão das builds e, cara, existe uma complexidade de builds gigantescas, tá? Então, você tem que ter o blueprint, obviamente, das armaduras, né? Então, por exemplo, aqui tem o Lone Wolf e ali tem tudo que ele tem de diferente. Aqui tem o Renegade, né? Então, eu já fiz pelo menos quatro peças dessa armadura, então é o início de uma build. E agora eu posso fazer uma segunda build, né? Uma segunda construção de personagem, porque eu ainda tenho slot, né? Isso é uma abertura gigantesca pra construção de personagem, tá? Porque eu tenho mais dois itens aqui que eu posso colocar mais itens. Então, por exemplo, se eu pegar mais uma coisa do Renegado, o meu weak spot, o meu dano em pontos fracos, vai pra 10%, né? Em 20%. Ou se eu pegar um segundo item de raid, a minha carga máxima vai pra 20%. Então, o ideal agora, pra eu fazer essa build aqui, que eu já tô ganhando um bônus de crítico em 12%. Se eu pegar esse aqui, o dano em ponto fraco vai pra mais 10%. Ou seja, eu vou subir meu crítico lá pra cima. Então, essa buildzinha que eu tô aqui, se eu fechar ela agora, se eu conseguir agora outro item do Renegado, cara, eu vou ter uma build de crítico pra minha sniper. Olha que da hora, né? Então, cara, isso é muito legal. Realmente aqui, ó, tem os features da arma e tem a parte de calibration, né? Então, assim, é muita coisa que você pode fazer no jogo. Você tem como grindar muito sua build. Isso é realmente muito bem feito no jogo, tá? E de novo, não tem nenhuma mecânica P2W. O jeito de você conseguir pegar essas coisas, eu vou ensinar agora. Que é você realmente explorar, né? Então, eu explorei essa cidadezinha aqui, e aí eu peguei o baú místico e ele me deu um blueprint. Explorei essa aqui, baú místico, blueprint. E não só isso. Você explorar as cidades, você ganha muito XP. Então, ontem eu queria bater nível 40. Aí eu zerei uma cidade e ganhei, tipo, 6 mil e pouco de XP, né? E eu queria bater nível 40 logo. Então, eu comecei a fazer todas as cidadezinhas ao meu redor. Além de ser uma atividade legal de fazer, porque as cidades são muito bem feitas, né? Você vai liberando XP e você vai ganhando os itens pra você montar a sua build. Então, assim, a progressão do jogo, ela é tão bem feita que você não sente em momento nenhum que você tá fazendo a coisa errada, tá ligado? Se você vai só progredindo, né, o seu jogo vai render. É inevitável. Eu preciso de pés de animal. Ah, eu queria dar crítico pra vocês verem. Tá dando 2K a minha arma, mas deixa eu ver se eu acerto um critão pra vocês verem. Porque a minha build é de crítico, né? Ó, 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 ó. Ô, meu Deus! Não, não tá se tendo um. Pior que eu tô muito longe também, né? Tô provocando. Pera aí. Vou aproximar um pouquinho daquele ali. Ué, esse aqui bugou mesmo, não é possível. Eu não tô errando esses tiros, não. Enfim, manos, então, é... Progressão do jogo é muito boa, tá? Muito boa. E ela é tão boa, tão boa, que aí ela gera primeiro defeito. Ah, eu falei que ia ter algumas coisas que eu ia criticar aqui, né? Inevitável, inevitável, senhores. Eu não tô aceitando nenhum crítico, cara. Que loucura. Só porque eu tô gravando. Eu preciso pegar a pele deles, mas eu tô... Desculpa, gente. É, então. O primeiro defeito do jogo aparece aí. A progressão do jogo, ela é tão boa, tão boa, que o jogo, inevitavelmente, é fácil, tá? A IA do jogo é ruim. Os personagens... Os inimigos não têm reações muito inteligentes. Tirando esses bichos aqui, esses bodes, que eles tão fugindo muito bem. Opa, olha aqui o que eu achei. Ih! Do nada, né? É bom ficar andando pelo Desert Cod, só que de tempos em tempos a gente acha isso aqui. Eu vou conseguir fazer um segundo... Daqui a pouco eu vou conseguir fazer um segundo negócio de ouro. E aí eu vou conseguir ganhar bastante Energy Link, né? Que eu tô só com 8 mil e eu preciso fazer os ups que gastam bastante, né? Enfim... O jogo ficou fácil, tá? Esse é... Definitivamente é um defeito muito gritante dele. Por que o jogo ficou fácil e isso é um defeito gritante? Porque a gente vai progredindo, a gente vai ficando forte, a gente vai escalando. Os inimigos até vão escalando em nível, em força e tudo mais. Porém, a inteligência artificial desses inimigos, ela é muito ruim. E no começo é até bom que ela seja ruim. Porque você se aproveita da inteligência artificial ruim pra matar alguns bichos. Como é que chega uma hora, mano, que o desafio do jogo vai embora, tá ligado? De tão burro que os inimigos são, assim. Deixa eu usar os hoje que eles estão... Os alços estão online. Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Pô, pior que eu não queria usar o Shadow Gatling, mas vou ter que usar, né? O jogo tá meio... Eita! Quem tem aracnofobia agora, fecha o olho, hein? Não, tá vendo? Os bichos até chegam em mim, tá ligado? Mas eles não têm reação, cara. Isso é um pouco frustrante, assim, tá ligado? Nossa! Agora eu vou de base. Eles estão me empurrando pra longe do meu negócio. Esse aqui é meu Summon. Já explico pra vocês porque eu tô usando ele. Beleza. Fiz o desafio, né? Então, é o seguinte. Isso acaba sendo um defeito, esse negócio da inteligência artificial. Porque tem vezes, cara, que os inimigos não conseguem te bater, assim. E muitos dos desafios, o inimigo tá forte, né? Então, às vezes, tá 10 níveis acima de você. Então, ele te machuca. Porém, tipo assim, se você sobe numa pedra, assim, tá ligado? Ele já não consegue te acertar, tipo... Então, esse ponto é bem complicado mesmo, assim, da parte da IA. Parece que eles estão melhorando porque era pior. Mas ainda tá muito ruim, tá? É um negócio que vai levar um tempo pra eles terminarem de arrumar. É um defeito que realmente fica bem gritante depois que você tá jogando um tempo, sabe? É... Deixa eu ver pra onde eu tô indo aqui. Ah, pode ser. Eu vou lá pra cidadezinha, né? E... Mas, de novo, mano... As mecânicas pra você chegar até enfrentar esse inimigo são muito boas, tá ligado? Então, elas compensam muito. A progressão... O mapa é muito legal. É... Então, você... Em determinado lugar que você entra, cara, você percebe que o mapa foi feito à mão. As atividades não se tornam muito repetitivas, tá? Por mais que seja um jogo de sobrevivência, tá? Então, por exemplo, agora aqui, né? Eu tô com um pouco de sede, um pouco de fome. Eu tinha que ter preparado comida. Mano, essa comida aqui eu preparei na live de ontem. Ela dura 24 horas, tá ligado? Apesar de estragar. E assim, você prepara em 10 minutos a refeição que te alimenta, tipo, o dia inteiro de jogatina, sabe? Então, esse tipo de elemento, né? É muito rapidinho pra você lidar. Mas ele dá imersão no jogo, né? Eu adoro jogo que tem elemento de sobrevivência, assim. Mas eu tô cansado de... De jogo que... Esse negócio da imersão, ele fica chato, né? Então, tem jogo, mano, que ele coloca elemento de fome. Mas, cara, a cada 15 minutos você tá morrendo de fome, tá ligado? Seu personagem tá travado, querendo comer alguma coisa, assim. Então, tipo... Nossa, é uma baleia voando. É a baleia, não é? Aqui é a baleia, eu acho. Eu acho que é a baleia voando. Será que é? Eu não sei. Vou querer muito dar um tiro de sniper crítico pra vocês verem, mas enfim. É... Isso é muito legal, né? Tipo, ó. Tem um evento rolando no horizonte, tá ligado? Tipo... E é um evento mesmo. Ela tá dropando algum item. Ela tá acontecendo algum tipo de interação ali. E isso acontece o tempo inteiro, né? Inclusive, no servidor PVP. Que o servidor PVP tem os eventos PVPs, né? Que são esses eventos que ficam aqui com esse negocinho. Ou o ônibus. Deixa eu ver se tem algum ônibus. Não tem ônibus nenhum agora. Mas enfim. Então, de tempos em tempos você tem esses eventinhos acontecendo. E esse... Pô, eu só queria dar um pra vocês verem o dano da arma. Ah, perca, dá mais. Ó, 9K. Deu naquele ali. Nos inimigos, normalmente nos monstros dá 7K essa arma aqui. Não tá pronta ainda não a build. Dá pra ficar melhor, né? Porque agora meio que parece que entra o endgame também, tá ligado? Tipo, aperfeiçoar a build é um negócio que tem muito cara de endgame pra mim, né? Enfim, manos. Então tem os eventos. Inclusive os eventos PVP, né? Eu tô jogando no servidor PVP. E assim, eu não queria fazer PVP. Eu entendi o servidor PVP porque eu não queria perder conteúdo. Mas eu não queria fazer PVP. Tô jogando sozinho e tal. É um jogo que a força da sua arma influencia no PVP. Então não é muito minha vibe de PVP de jogo. Porém. O PVP, ele é tão ameno. Ele é tão controlado. Ele é tão contido. Que eu praticamente não senti que eu estava fazendo PVP mesmo em momento nenhum, tá ligado? Tipo, agora eu acho que eu tô numa zona de PVP, tá ligado? Cara, você não sente. Você não sente em momento nenhum que você tá enfrentando um desafio de PVP, assim. Porque o jogo não te obriga a nada. O único recurso que ele realmente te dá é tipo o Starcron e tal. Stardust, sabe? Ele dá tipo... São recursos que são relevantes pra você afinar a sua build. Mas cara, o PVP, ele ficou tão distante que eu não enfrentei PVP nenhum ainda. Pra mim até que foi bom. Mas pro outro, até meio ruim. Eu acho que o PVP deveria ser tipo assim. Pô, se você quiser vir nessa cidade aqui, pegar... Deixa eu ver. Nessa cidade aqui, pegar plástico, não sei o que. Plástico raro. Aquela região é PVP, tá ligado? Só pra você ter uma certa tensão de entrar ali, sabe? Só que eles fizeram no PVP o seu recurso que afina a build. E afina bastante a build. Ele é bem importante pra construir a build. Só que ele é tão específico que você pode simplesmente ignorar o PVP. E eu... De novo, eu não queria PVP. Eu não quero gente me matando à torta e à direita. Tem muita gente que é sem noção nesses jogos. Mas eu acho que um pouquinho da tensão do PVP eu queria sentir, tá ligado? Porque, mano, a gente morre, a gente não perde nada. Às vezes eu fui fazer um ônibus lá. Aí eu tava só eu no ônibus e eu fiquei parado lá. Fiquei parado. Arguei o negócio e fui farmar o XP do ônibus, né? E aí o que aconteceu, mano... É que uma pessoa veio, me deu um tiro, eu morri. Eu falei, ah, não quero brigar. Um tiro. Me deu um tiro de revólver, eu morri. Aí eu só respawnei e falei, ah, não vou mais. Eu já tinha farmado 200 do recurso que eu queria lá. Que é o recurso daquela mina cabeça de geleia, né? Então, assim, então isso é meio ruim. Outra coisa. O mapa é tão grande que o MMO, ele vai dispersando um pouco, né? A gente raramente começa a ver pessoas ao longo da gameplay, assim. Eu considero isso também um defeito, porque eu acho legal a parte da interação. Eu acho que, sabe o que seria maneiro? Se as cidades, né? Os hubs ali... Porque a gente entra na cidade, pega a missão e sai fora, né? Ou vai no eletor. Ia ser legal se a cidade tivesse mais interações entre os players. Então, pô, sei lá, que eu pudesse... É possível que você até pode, né? Então eu vejo o pessoal que coloca, tipo, lojinha... Uma casinha com loja na porta da cidade e tal. Mas eu acho que isso poderia ser mais estimulado, sabe? Bancadas mais fáceis ali na cidade, algum tipo de recurso. Enfim, eu acho que só pra trazer as pessoas pra cidades, pra gente ter um pouquinho mais dessa sensação de MMO. Porque ele, no final das contas, pra mim é bom, porque eu gosto de jogar solo. Mas ele é um MMO solitário, tá ligado? Tipo, ele é massivo. Você tem muitos jogadores. Mas, por exemplo, eu criei a Warband lá. O pessoal teve super dificuldade de achar o Warband. Ninguém conseguiu achar pelos comentários da Patifaria. Tá vazia ainda, né? Tem quatro pessoas lá só conseguindo achar. Então, assim, o Warband, que era pra ser um negócio, ficou meio esquisito. E o jogo, você se sente sozinho no meio de muitos jogadores. Que engraçado, né? Que sensação engraçada. De novo, eu não tenho problema porque eu gosto de jogar sozinho. Mas eu tenho um problema porque eu queria, pelo menos, a sensação de não estar jogando sozinho. Os raros momentos que você vê outra pessoa são muito legais. O First Descendant faz isso muito bem, né? Que você chega na Quest e aí já tem alguém fazendo a Quest. E aí vocês dois começam a fazer ela juntos e tal. Meio que automaticamente e tal. E eu tô assistindo o First Descendant porque ele é muito recente, né? E bastante gente jogou ele. Então, tipo, às vezes você tá fazendo uma missão e ela tá complicada. E do nada, brota um nominho ali que a pessoa tem a mesma missão que você. E vocês começam a fazer a parada junto. Então, eu acho que isso seria mais legal se fosse mais automatizado. Tá ligado? Porque aí você não se sente jogando sozinho. Isso já alimentaria essa minha vontade de me sentir num jogo que tenha, tipo, uma espécie de comunidade. Saca? Mas, de novo, tô sendo cri-cri, tô sendo chato. Porque o jogo, de maneira geral, ele funciona tão bem que eu não... É até chato apontar alguns defeitos dele, né? Vamos falar das fases também, né? Então, beleza. Aqui é um dos grandes pontos aí. Então, a gente entrou na fase 3. Agora começa a ter uma questão de pontos de Warband. Ranking, tudo isso pra ganhar recompensas e tudo mais, né? O que acontece? Agora, oficialmente, você tem aí, né? No Get United aqui, tem o Warband. A gente tem as várias Warbands, né? E as fases do jogo vão dividir as recompensas dos Warbands, né? Então, agora a gente tá num mundo dividido. Então, as Warbands estão batalhando pra ganhar aquelas recompensas. Aí vai ter o Apex Aggression, vai ter o Dual of Lanes. Então, pelo que eu entendi, o que mais tá impactando agora é isso aqui. Tá ligado? Tipo, você, a sua facção, vai ter três temporadas de ranqueamento, né? Além do que, o que mudou efetivamente no mapa é que tem mais dessas áreas de PvP. Então, conforme o tempo tá passando, a gente tá tendo mais e mais áreas de PvP. Pra mim, não mudou nada. É muito engraçado dizer isso, mas, tipo, conforme a fase tá avançando, beleza. Agora eu pego mais recurso, tá ligado? Tipo, quando eu vou marretar e tal. Mas, assim, mudar alguma coisa, eu achei que ia ser mais impactante esse negócio das fases. Eu gosto de não ser tão impactante. Ele, querendo ou não, libera o próximo capítulo da história. E eu tô atrás na história, então tá sempre sobrando história pra eu jogar. Mas não é também um negócio extremamente complexo, não. Eu achei que fosse ser bem mais complexo, tá? Essa parada das temporadas. E no final das contas, meio que, ah, isso aí avançou, liberou umas coisinhas novas. Eles vão liberando coisas ao longo das temporadas. Então, não tem muito aquele fomo, tá ligado? Fear of Missing Out, assim. Eu realmente me perguntava muito sobre, tipo, ah, como é que vai ser quando a galera chegar nas últimas temporadas, né? Tem servidores que estão atrasados, né? Então, tipo, do mesmo jeito que eu tô na fase 3, tem servidores que estão na fase 2, fase 1. E no final das contas, mano, você pegou, você criou um servidor numa semana 4, 5? Mano, vale a pena jogar, tá? Porque você vai juntar o que é eterno no jogo, que são as blueprints, né? O negócio todo realmente fica por parte, eu acho que o grande charme do desenvolvimento final do jogo, do endgame, é isso aqui, ó. São as blueprints, tá ligado? E eu já peguei gosto de achar blueprints. Então, agora eu faço as explorações, né? Então, eu vou lá e exploro a cidadezinha e tal. E aí, eu fico muito feliz quando eu acho alguma blueprint, alguma coisa do tipo, sabe? Então, no final das contas, o negócio das blueprints, ele realmente é a alma do jogo, tá ligado? É colecionar esquemas pra você construir armas. E esse é o endgame do jogo. Então, resumo da ópera. Não, o jogo não enjoou depois de nível 40. As atividades não param de aparecer. A exploração não deixa de ser prazerosa. O grinding não deixa de ser divertido, né? Então, tudo isso se mantém muito firme no jogo. Opa, mais ouro ali, ó. Ih, agora é só assim, eu vou andando e vou olhando pros lados. Porque se você achar ouro, eu preciso de ouro. Então, é... Cara, o jogo é realmente muito bom, assim. Depois de muitas horas jogando, é realmente muito bom. Posso dizer tranquilamente que tô me divertindo pra caramba. E posso dizer também tranquilamente que, se por acaso, eu cansar desse jogo, o que não deve demorar, né? Eu acho que ele vai me segurar todas as seis semanas. E aí, ele vai oipar e aí eu vou falar, mano, chega. E até porque também já vai ter lançado jogo novo. A gente tá numa época meio sem jogo também. Isso ajuda um pouco, né? A gente a se manter aí engajado no jogo. Caraca, eu tô com muito medo do tipo de ninho que eu vou encontrar aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, isso aqui tem sete, bicho. Vamos ver. Eu acho que eu tanko a princípio. Deixa eu ver. Beleza. É, tranquilo, tranquilo. Os elites vão dar mais trabalho aqui. Mas vai ser pouco também. Eu tô só com pouca munição, né? Eu não posso abusar muito. Esse vai dar trabalho. Ah, nem vai dar. Ele tem a granadeira. Só ele é chato que ele é... Olha, ele atirando de costas. Pio da mãe. Enfim. Baita jogo, tá? Até aqui foi um baita jogo. Me diverti. Me diverti muito. Não vai dar. Aí, 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 aí que eu digo. A parte boa é que, tipo, você não tem muito teto de desafio, tá ligado? Os inimigos são tão burros que você não tem medo deles, tá ligado? Não tenho medo deles me acertarem. Tudo é muito facilmente reagível, né? Não é bom porque tem recursos bons aqui. Eu preciso derrotar 20 inimigos aqui. Eu preciso... Aquelas missões ali da esquerda. Mano, eu fazer essa base aqui, ela vai me dar, tipo, uns 10 mil de XP, tá ligado? Vai ser bom pra cacete. E, de novo, essa base aqui deve ser uma da temporada, né? Provavelmente. Isso aqui deve ser dessa temporada... Da fase 3, né? Acho que, tipo, na fase 2, por exemplo, essa base aqui não deve estar disponível pra vocês. O mundo deve estar fechado ainda, né? Então, esse sistema da fase é bom. Porque, conforme ele vai avançando, sempre vai ter uma coisa pra fazer, né? E eu falei, mano, se esse jogo manter 6 semanas entretido, totalmente de graça, eu comprei o passe, né? Que é uma boa maneira de apoiar o jogo e tal. Eu trabalho com isso, né? Então, acho justo. Mas... Se eu não tivesse comprado o passe, cara, eu ia ter curtido o jogo do mesmo jeito. Porque, tipo, apesar da minha Dragon Lore aí, da minha arma bolada... Tipo, eu mesmo não tenho nada muito diferenciado que veio do passe, não, tá ligado? Tipo, eu não tô nem usando a minha skin do passe. Eu tô usando as skins do jogo. Então, assim, jogaço, tá? Jogaço. Nível 40. Posso cravar. Jogaço. Aí, talvez, você vê... Ah, alguém que chegou, tipo, tá com 200 horas de jogo e fala... Ah, mas não tem mais o que fazer. Mano, a galera que tá reclamando não ter o que fazer é a galera que tá com 200 horas de jogo, tá ligado? Ah, o endgame do jogo não tem mais nada. O cara tá com 200 horas de jogo. De graça, sabe? Tipo, não tem mais mesmo, mano. Acabou, tá ligado? Tipo, mas ao longo do tempo eles vão adicionando mais coisa. Mais recurso, mais, né? Gameplay. Por enquanto, cara, se você tá com 200 horas de jogo, provavelmente acabou o seu conteúdo, tá? Mas se você tá que nem eu com 40 horas de jogo, tem muita coisa pra fazer ainda. Certo, manos? Eu espero que esse vídeo tenha trazido aí paz pro coraçãozinho de vocês nessa hora do almoço. Que o seu... Seu tempero tenha ficado... Seu sazãozinho de patife aqui tenha dado um temperinho a mais à sua comida. Fechou? É isso. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Hoje tem mais conteúdo. Valeu. E tchau.